Alexandre XRE300 Estamos chegando ao final do nosso dia de passeio Já chegamos no Recife Está bonito, está acipando, mas está bonito Estimulado Estimulado Muita gente não gostou Oita que imagem Só vai ficar, veja o resultado O radar está caindo uns pedaços de ferrugem Mas experimento passar Acima da velocidade No estado quase nada funciona Mas os radares sim Só está enferrujado como for Vamos passar por cima da Avenida Caxanga Salve meu amigo da Souza Reiser Não entra na minha cabeça Um semáforo em plena via express BR-101 Para casa Será que eu consigo passar? É uma pop-send, é uma traseira de fama Vamos ver se é uma moto misturada E anda, viu? Vou estigar aqui, vou estigar É uma fã 150 É um louco, meu Ali é corajoso, ou corajoso ou burro Burro não, é desatento Não existe ninguém burro Muito desatento É uma própria vida Eita pôde o sol, massa! 6 minutinhos Não sei se vai dar para ver por causa do sol Mas para quem não conhece, olha aí a bandeira de Parinambuco Uma fã que está sendo usada para a campanha Parei para tirar uma foto aqui com a Titã aqui Na frente desse tanque Não foi na grama não, foi no... Ali no meio fio O guarda saiu de lá virado na gota Pode não, pode não Vai que eu fosse um homem-bomba, né? Quisesse te plodir aqui a entrada do quartel, né? Por isso que não pode, né? Ei lá Se eu quisesse explodir o quartel, eu não ficava ali de Boresta tirando foto Eu entrava de uma vez e puxava o cordão e explodia tudo 60 Estamos na BR-232 Saímos da 101 E aqui estamos Aqui é o Grupo Gerdau, Aço Norte Siderúrgica Nacional, viu? É uma empresa multinacional que a sede é brasileira Olha lá Olha o baculejo É isso aí E os policiais tudo de XRE Será que dá pra ver aqui o Luiz Gonzaga? Já tem a vista? Já tem a vista? Sim É uma estátua representando o saudoso Luiz Gonzaga E ele fica indicando o sentido de Caruaru Eu vi esse boy aqui e me lembrei do meu amigo Madson Willing Lá de Bom Jardim Pertinho de Surubim Salve pro meu amigo Jorge Alcântara E também pra Jaquinho Jaquinho do Grau Lá de Ribeirão Apesar da faixa ser tracejada Aqui em cima do viaduto é proibido ultrapassar Ou até mesmo mudar de faixa Apesar da faixa Apesar da faixa Apesar da faixa Obrigado por assistir e amanhã tem mais vídeo E amanhã tem mais vídeo E amanhã tem mais vídeo Obrigado.